Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, leoninos e leoninas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão. E trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de leão. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai ressonar com todos, nem tudo vai ressonar sua energia, pega para você somente aquilo que é seu e assista também ao seu signo ascendente, ao seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Gratidão. São leituras de Atinasa, quem possui Sol, Lua, Ascendente, menos Marte, Mercúrio e Júpiter no signo de leão. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de leão, ou se você está aqui para saber de um leonino ou de uma leonina, posso sim estar falando com vocês. Queridas almas infinitas de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação, a participação de vocês é muito importante e fundamental para nós aqui do Espaço. Eu agradeço muito e essa é a nossa unidade de troca. Aproveita, já me segue lá no Instagram, arroba Felipe Santos Oraculista. A interação lá é diferente, porém, tão interessante quanto essas aqui. E também se inscreve lá no canal Seu Astral, que é um canal parceiro aqui do Espaço Gratidão. E logo, logo, vocês terão muitas novidades sobre essa parceria, ok? Bora lá? Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali. Opa, tchau, oriô. Salve Cigano, Salve Cigana, Salve Santa Saracali. Opa, tchau, oriô. Energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de leão para os próximos dias. O que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar desses próximos dias. Quais são as energias para leão, ciganos e ciganas? Os trevos e o peixe. Tem dinheiro inesperado chegando, sim, para leoninos e leoninas. Gratidão, universo. Gratidão, universo. Presta atenção, tá? Só precisa ter atenção. Presta atenção às pessoas, às energias, porque vem por uma novidade, tá? Aqui nós estamos falando de você conseguindo superar, inclusive, problemas financeiros. Você, leonino ou leonina, que está passando por problemas financeiros. Nós estamos falando aqui de você, né? Num golpe de sorte aí, conseguindo manifestar uma grana legal, um dinheiro legal. Ou para alguns aí, talvez, você materializando algo, né? Você conseguindo comprar um bem material que você vem desejando aí há um tempo, né? Através de um dinheiro inesperado, de uma oportunidade inesperada. A única questão é que nós temos a raposa aqui, nós não podemos deixar de observar essa raposa. Então, nós temos aqui uma energia que solicita atenção, que solicita observação da nossa parte. Porque aqui eu vejo você com sucesso. Eu vejo você materializando algo. Alguém que, de repente, te ajuda com alguma coisa, né? E aqui há a necessidade de você ser esperto para aceitar essa ajuda, para aceitar essa oportunidade, né? Porque, ao que me parece, é algo que você já vem observando ou que você vai começar a observar em breve, tá? Então, presta atenção nessa energia. Salve, tarô! Salve, universo! Aliança, aliança, energia, a carta e a cegonha. Aqui, leoninos e leoninas, tá? Eu não sei exatamente aqui se está falando só de coisa material. Acredito que sim, porque nada indica algo no sentido romântico, tá? Mas aqui a gente tem uma aliança, um envelope e a cegonha, tá? A cegonha. Aqui, nós estamos falando de... De alguém que te convida para ser parceiro ou parceira. De alguém que deseja ir, que entra em contato com você, se comunica, né? E lhe convida para formar, de repente, uma sociedade. Ou pode ser, assim, um pai romântico. Pode ser que aquela energia de trevo, peixes e raposa pode ser uma questão romântica? Pode ser. Um relacionamento de muito sucesso, de muita reciprocidade? Um relacionamento que suje de nada e que é muito abundante? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mesmo porque o trevo com os peixes e uma raposa de dinheiro inesperado e solicitando atenção, né? Pode ser. Algo inesperado. A materialização de algo inesperado. Aqui está me suando muito mais ainda, né? Energia profissional, financeira e material. Mas aqui a gente tem, né? Uma aliança, uma parceria que começa, né? Através de um convite, de uma comunicação, tá? Pode ser que você comece a se comunicar com alguém, tá? Pode ser que você comece a se comunicar com alguém. Porque nós temos a raposa aqui. Nós temos a raposa não, a cegonha. Nós temos a cegonha aqui falando de algo novo se manifestando, nascendo na vida de leão, né? Nós estamos aqui, wide pause, impulso criativo para uma transformação. Sete de espadas, atenção para você não se auto-sabotar. Rainha de copas, acredite que você merece. Então aqui, algo que me parece, a hora que eu comecei a ler, é assim. Tem uma aliança que surge através de um convite de mensagem, tá? E que possibilita algo novo na vida de leão. Que possibilita o nascer de algo novo na vida de leão. E aí, é que os ratos pedem aqui para vocês, né? Saírem da defensiva, tá? Saírem da defensiva, serem resilientes, serem espertos. Nós temos a raposa, lembra? Não fica com pensamento negativo. Para mim, aqui, alguns de vocês, leoninos e leoninas, podem vir a pensar que é bom demais para ser verdade. Que é golpe, que não vale a pena, né? Que jamais alguém iria fazer isso para você, tá? Então presta atenção, porque esse pode ser um pensamento muito equivocado, porque tem guiança da espiritualidade. É o teu brilho. As coisas tendem a acontecer muito rápida. Procure se desvencilhar das dores de cabeça, dos pensamentos negativos, mas proteja a tua energia. Proteja a sua energia. Nós estamos falando de cura chegando na vida de leão. Nós estamos falando de brilho. Leão tem brilho, né? É o seu brilho, é a sua luz. É o universo realmente aqui, né? Vindo, guiando, orientando, trazendo isso tudo para você. Para te trazer o quê? Mais segurança, mais conforto, mais tranquilidade, né? O sol trazendo sucesso. Iluminação, vocês são o sol. O regente de leão é o sol. Eu vejo vocês voltando ao fluxo de abundância. E percebo que já são três ases. O ai de paus, né? Dois ases, na verdade, né? O ai de paus, o ai de ouro. Eu estava confundindo. Não sei por que, desde o começo, eu estou confundindo essa rainha de copas com um ai, tá? Mas é uma rainha de copas. Mas temos o ai de ouro. Você entrando no fluxo de abundância. Você alcançando sucesso, iluminação. E você criando raízes profundas através de uma novidade, uma oportunidade que chega aí para você. Então presta atenção nessa energia para que você consiga aproveitar. Mas aqui tem uma aliança muito próspera, né? Se formando aí, se manifestando na vida de leoninos e leoninos, ok? Energia profissional, financeira, material para leoninos e leoninas. Salve o tarô. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande espírito criador. Divina presença, eu sou o Deus, Deusa. Energia, possíveis de acontecimentos, orientação e direcionamento para o coletivo de leão no campo profissional, financeiro e material. Salve o tarô. Salve o universo. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande espírito criador. Divina presença, eu sou o Deus, Deusa. Vamos lá. Energia aqui, o imperador. O imperador e o julgamento e o rei de ouro. De fato, é o que a gente está falando, né? A gente está falando, de fato, aqui de um renascimento. De você recebendo aquilo que você merece. Aqui é a hora de você assumir a autoridade sobre a sua vida. De você tomar multitudine. De você assumir a governança sobre a sua vida. Porque é isso que vai trazer a renovação na sua vida. E a renovação, né? Na questão material. O rei de ouro fala de você materializando algo aqui. De você alcançando estabilidade material, financeira. Fala de você materializando algo. De você conseguindo se sentir muito seguro, segura financeiramente. O imperador, organização e lógica. Estrutura e disciplina, liderança. Aqui é você conseguindo, né? Conseguindo ser dono de si. Dona de si. É você conseguindo aí, de repente. Para algum, pode ser que você receba uma promoção e se torne algum líder. Pode ser. Porque aqui é renovação. O imperador com a renovação aqui me fala de você, né? Realmente renascendo. De você voltando à vida. De você sentindo o prazer de novo na vida. De você assumindo a sua autoridade. A renovação é julgamento. Revise e avalie. Uma avaliação favorável dos fatos. Hora de mudar para uma nova direção. Aqui é você entrando num outro patamar da sua vida profissional, financeira e material. E eu vou falar para vocês que é vocês aqui, mais uma vez, né? Duas realizas. O imperador e o rei. É você assumindo a liderança. É você assumindo o posto da realiza. Um posto de elevação hierárquica na sua vida. Momento próspero. Aceite com confiança as oportunidades oferecidas. O toque de misas. Lembra que eu falei para vocês que alguém vai ajudar? Que tem algo chegando inesperado. Que tem uma parceria. Eu vejo você aqui, para muitos aqui, pode ser que vocês se tornem donos do seu próprio negócio, tá? E detalhe, mais uma vez, mais uma carta que fala aqui de parceria, que é o 3 de ouro. O 3 de ouro. Trabalho em equipe, né? Você formando uma parceria com alguém que trabalha junto com você, que coloca a mão na massa junto com você. E o valete de água, falando aqui de você conseguindo realizar sonhos, necessidade de botar os pés no chão. É lógico. Até para você dominar os seus intintos, para não cair na loucura ali, de repente, puta, estourei no norte, né? Agora, e de repente você sai gastando, acreditando, né? Que é o rubão no mundo. Aqui nós estamos falando de você que sim, conseguindo realizar, construir sonhos, né? Mas é preciso sabedoria. Por isso que tem um 3 de ouro aqui, não dá para pensar só em você. A força pedindo para você dominar os seus intintos, dominar a sua força e principalmente acreditar na sua capacidade, acreditar que você tem capacidade, que você tem força, que você tem habilidades, dons para você realmente fazer o que você tem que fazer. E aqui até você dominar os seus intintos para você tomar uma decisão. Porque como eu falei para vocês, muitos de vocês podem vir a acreditar ou achar que é bom demais para ser verdade, porque aqui nós temos um 10 de água, né? E aqui é uma felicidade, uma conquista, uma realização que traz aí uma sociedade emocional muito grande para leoninos e leoninas e é algo que você já espera há muito tempo. É algo que você já espera há muito tempo. E esse novo, ele vem para tornar as coisas ainda melhores. Então presta atenção, porque aqui nós temos uma realização que traz muita satisfação emocional, muita felicidade e muita alegria na vida de leoninos e leoninas, ok? Vamos lá? Energia afetiva amorosa para leoninos e leoninas. Vamos lá? Salve o Tarô, salve o Universo, salve o Tottenham, salve o Crowley. Energia afetiva amorosa, sentimental para o coletivo de Leão. O que leoninos e leoninas precisam saber, precisam fazer, ver o que eles podem esperar desses próximos dias em sua vida afetiva, amorosa, sentimental. Vamos lá? Energia. O que o Tarô, a espiritualidade deseja, né? Transmitir, informar aos leoninos e leoninas conectados aqui. E erofante, enamorado e ai de espada. E temos um julgamento aqui. Um julgamento não, a justiça, o ajustamento. Queridas almas, prestem atenção que é momento de você ser correto, leal e fiel a você. Porque tem uma parceria aqui, e aqui eu vou falar para vocês. Aqui não tem nem o que falar, tá? Tem uma parceria, um encontro de almas, um encontro pré-destinado aí na vida de leoninos e leoninas. Tem um encontro pré-destinado na vida de leoninos e leoninas. Nós estamos falando de uma parceria que é pré-destinada, que é o caminho para a sua iluminação, que está envolvida intimamente com a tua ascensão, com a sua missão de vida, tá? E aí nós estamos falando de uma nova ideia, de um novo começo, de uma nova perspectiva, né? Aqui, uma nova consciência. O Ai de Espada fala de vocês começando algo aí, né? Provavelmente se comunicando, né? Através de uma conversa, né? Ou através de um insight, ouçam bastante a inspiração de vocês. Mais uma carta aqui que fala aqui de pré-destinação. E o Louco pedindo para que você se atire, para que você se jogue, para você se arrisque, para que você dê um salto de fé, porque é sucesso. Essa energia aqui, ela tem energia de reciprocidade, ela tem energia de abundância, e ela tem energia aqui para um casamento, tá? Para um casamento na vida de leoninos e leoninas. Então, presta atenção, que aqui, ó, nós estamos falando de algo, né? Que exige de você um salto de fé. Então, o que me parece aqui, leoninos e leoninas vão passar por um processo onde vai começar a acontecer tanta coisa boa, tanta coisa boa, que vocês vão falar, uau, mas será que isso é verdade? Será que é real? Porque assim, o hierofante, namorado, as de espadas, nós estamos falando de casamento. Para quem já está numa relação, se prepara, se prepara. Se você não é casado, casada, e você já está numa relação, você vai ser pedido em casamento. Vai rolar um pedido de casamento aí. Vai rolar um pedido de casamento. Se você é solteiro, vai chegar na sua vida a sua chama gêmea, né? A tua alma gêmea, o teu par ideal, o teu par afetivo, foi o fruto maduro do campo afetivo amor sentimental. E se você já está casado, eu vou falar que vocês vão comprar alguma coisa junto. Vocês vão fazer alguma coisa junto. Porque assim, eu estou falando com pessoas aqui que vão viver um relacionamento afetivo amoroso sentimental, né? Que tem propósito de vida. Que é predestinado. Que é real. Que é um encontro de almas semelhantes. E aí nós estamos falando, julga a justiça com o louco. É momento de buscar equilíbrio. É momento de ser justo, justa com você. Mas acima de tudo, é momento de acreditar e se jogar nessa energia. Se entregar. Para quê? Para que o sucesso aconteça e através desse sucesso vem a estabilidade. A partir desse sucesso, pode vir o casamento, a conquista. Eu vejo aqui uma grande conquista para leoninos e leoninas a nível afetivo amoroso sentimental. Vai exigir que vocês ressignifiquem algumas coisas? Sim. Vai exigir que vocês, né, trabalhem arduamente junto com o seu ser de luz para que vocês, né, estabeleçam uma base sólida para essa relação. Sim. Mesmo porque as coisas vão acontecer muito rápido. Muito rápido. Aqui nós estamos falando realmente, sim, de amor à primeira vista, nós estamos falando da tua vida virando a chave, virando de perna do ar quando você conhecer essa pessoa, quando você estiver com essa pessoa. Se você já está, você deve estar sentindo isso com essa pessoa. Se essa pessoa que você está, que você está conhecendo, está começando, né, desperta esse sentimento de você de falar, meu, uau, era isso, eu nunca imaginei que eu ia viver isso. É algo extraordinário. Pode ser certeza que essa pessoa só vai, continua seguindo, se entrega, se joga, porque aqui nós temos uma energia e olha só, é a espiritualidade. Aqui nós temos as estrelas. Aqui é predestinação, aqui é guiança, é como se realmente o universo, a espiritualidade fosse trabalhando, fazendo tudo que precisa ser feito para fazer com que vocês se encontrassem para fazer com que as coisas aconteçam. Então, né, recebe essa energia, porque vocês estão num momento assim incrível. E eu vou dizer para você, eu queria ser leonino numa dessa. Tá legal? Vamos lá? Salve, né? A tarô da fita energética, energia das ervas, mensagem final para leoninos e leoninas. Salve, tarô da fita energética. salve, tarô da fita energética. Massa, cultive a paz e a harmonia no seu lar. Um sorriso é sempre bem-vindo. Caráter fita energético puro, chakra em que é a sua quarto chakra. É hora de trabalhar o chakra cardíaco, os sentimentos, utilize bastante as cores verde e rosa, tá? Rosa do amor incondicional, verde da cura e da verdade. Use essas cores nesses próximos dias. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação, a participação de vocês é muito importante, tá? E segue lá no Instagram, se inscreve ali no canal Seu Astral, que é parceiro aqui do canal, né? E, se você sente no coração o desejo, o ímpeto de ter uma consulta particular comigo, a agenda está aberta, meu contato está na descrição do vídeo. Beijo no coração, namastei, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.